Vamos ao vídeo número 6. Esse vídeo tem o objetivo de te mostrar como você pode ser um bom conversador. Só mexer para passar o caminhão. Gravando. Olá, esse é o vídeo 6 da série Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Hoje eu vou falar sobre como ser um bom conversador. Você sabe ser um bom conversador? Aposto que quando eu falo de conversador, você deve ter imaginado. Bom, eu preciso falar com autoconfiança, com autoestima elevada, de uma maneira poderosa, decisiva. Preciso chegar, dominar o assunto, entender de várias coisas. Assim qualquer pessoa vai dar atenção para mim, correto? Errado. Para você ser um bom conversador, você precisa ouvir exatamente isso. As pessoas acham que para ser um bom conversador, precisa falar bem. Eu não estou dizendo que isso não é importante. É sim. Mas mais importante do que saber falar, é saber ouvir. Todo mundo gosta de ser ouvido. Todo mundo gosta de uma escutativa. Por isso, uma boa maneira de você fazer isso, é estar presente 100% na conversa. Como que você pode fazer isso? A primeira coisa é olhar as pessoas diretamente nos olhos. Realmente estar interessado no que elas vão dizer. E esqueça o celular, esqueça as conversas do lado, esqueça as outras pessoas passando. O importante nesse momento é ouvir a pessoa. Assim, você ouvindo, você saberá qual tema a pessoa quer falar. E aí sim, aí você vai avaliar se você conhece sobre aquele assunto ou não. E se você não conhecer, não se preocupe. Deixe a pessoa falar, deixe a pessoa explicar. Ela vai te dizer o que ela quer ouvir. E naturalmente, você será um bom conversador. E se você gostou desse vídeo, ainda tem mais quatro para te ajudar nessa arte de persuasão e influência de pessoas. Até o próximo vídeo!